Olá, olá Rondônia, olá Brasil, um excelente dia pra você, aliás, um dia diferente pra nós, estamos começando o programa mais cedo, agora são 10 horas e 2 minutos nesta manhã, especialíssima, diferente para o SBT e pra todos nós da família TV Alamanda, afinal de contas, o programa começa mais cedo por uma excelente causa, é bola rolando, é futebol, é alegria da Comebol Libertadores, que começa no canal hoje com o jogo às 9h30 da noite, horário de Brasília, 8h30 horário de Rondônia, por conta disso, a programação antecipou um bocadinho, nós vamos agora saber quais os destaques do programa hoje e daqui a pouquinho vamos falar, é óbvio e durante o programa todo, de Libertadores da América, vamos saber o que a gente se separou pra hoje. Você sabe como funciona o CAPES estadual em Porto Velho? Hoje nós vamos trazer informações sobre este assunto pra quem precisa de remédio e tratamento psicológico. Uma semana depois de denunciar problemas no fornecimento de energia elétrica, moradores do Aponiã relatam que a situação não foi resolvida. O Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia fala sobre o horário de votação no primeiro turno das eleições. Hoje recebo no SBT Rondônia o Major Vinícius, oficial de operações da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. E ainda a psicóloga Estela Félix, que fala sobre os problemas psicológicos que podem ser agravados por conta da pandemia do coronavírus. Muito bem, como a gente disse logo no começo do programa, a mudança do horário hoje é uma exceção e é por uma boa causa. Hoje tem estreia no SBT da Libertadores da América. Um jogo importante, um jogo com o time do Brasil. Aliás, os times brasileiros já reestrearam na competição ontem, o Atlético Paranaense fez bonito, o Santos nem tanto. E hoje tem verdão. Por isso, vamos conferir o que tem de atração especialíssima hoje na Libertadores, agora no SBT.